Hoje quem me escuta é a solidão E espalhei suas fotos pelo chão Dentro desse quarto eu vi você Tantas lembranças Olha essa foto aqui No momento ela me sorri Nessa outra ela não estava ali E naquela tinha um coração Não te conhecia, solidão Eu vivi intensamente de paixão Solidão, eu quero de volta Essa paixão não dá mais Sem ela eu não vou viver em paz Eu vou atrás E não importa onde for Vou buscar Não quero só lembrar Quero te amar Solidão, eu quero de volta Essa paixão não dá mais Sem ela eu não vou viver em paz Vou atrás E não importa onde for Vou buscar Não quero só lembrar Quero te amar Olha essa foto aqui No momento ela me sorri No momento ela me sorri Nessa outra ela não estava ali E naquela tinha um coração Não te conhecia, solidão Eu vivi intensamente de paixão Solidão, eu quero de volta Solidão, eu quero de volta Essa paixão não dá mais Sem ela eu não vou viver em paz Eu vou atrás E não importa onde for Vou buscar Não quero só lembrar Solidão, eu quero de volta Solidão, eu quero de volta Essa paixão não dá mais Sem ela eu não vou viver em paz Vou atrás E não importa onde for Vou buscar Não quero só lembrar Quero te amar Quero te amar Não quero só lembrar Não quero só lembrar Que eu não quero Não quero só lembrar Não quero só lembrar